Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre o SARE11. É um fundo imobiliário que tem um tipo indefinido, porque ele possui imóveis de logística e imóveis de lajes corporativas, além de outros ativos. Mas vamos levantar aqui nesse vídeo todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário SARE11 para ver se ele está valendo a pena. Ele é administrado e gerido pelo Santander, que cobra uma taxa de administração de 1,25% e ele não possui taxa de performance. Esse fundo imobiliário já tem mais de 17 mil cotistas, então eu espero que ele tenha uma boa liquidez, ou seja, muitas negociações. E é isso que a gente vai ver agora, porque aqui eu não gosto de ficar enrolando. Vamos então ver aqui a liquidez do fundo e na minha visão para um fundo ter uma boa liquidez, ele precisa ter um volume financeiro médio negociado diariamente de no mínimo 1 milhão de reais. E vamos ver o histórico do fundo imobiliário nos últimos 12 meses. Vou pegar aqui o volume médio diário, que é o que eu quero, e eu vou traçar uma linha no exato 1 milhão de reais diário. E observe que nos últimos 12 meses, apenas em 4 meses, o fundo imobiliário teve um volume financeiro médio negociado diariamente superior a 1 milhão de reais. Nos outros 8 meses, ele possui um volume financeiro menor. Logo, na minha visão, o SARE11 possui uma baixa liquidez e esse é o nosso primeiro ponto negativo. Vamos então entrar direto no portfólio do fundo imobiliário, porque ele possui 72,6% dos seus recursos alocados em imóveis, 16,7% em cotas de outros fundos imobiliários e possui um caixa de cerca de 10%. Vamos então direto ao ponto ver quantos fundos imobiliários que esse fundo aqui possui. Em relação a isso, ele possui cotas de 9 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo aí na tela e, particularmente falando, eu gostei da maioria. Já analisei vários fundos imobiliários, se você me acompanha aqui, você já sabe. E eu gostei da maioria desses fundos imobiliários. Já em relação aos imóveis que o fundo imobiliário possui participação, temos que ele possui 4 imóveis, todos eles localizados em São Paulo. Temos 2 imóveis que são de lares corporativos. Esse aqui, que na minha visão é bem bonito, e esse outro aqui, que também na minha visão é bem bonito. Ambos são localizados em São Paulo, capital. Em relação aos outros imóveis, são de logística. Um localizado em Santo André e o outro localizado em Barueri. Logicamente, é alugado para diversos inquilinos. Isso aqui, na minha visão, é um ponto positivo, porque quando o fundo imobiliário tem vários inquilinos, se um ficar inadimplente, os outros inquilinos conseguem segurar e o fundo imobiliário continua recebendo bem de boa. Em relação à ocupação, temos que cerca de 93,8% dos imóveis do fundo estão alugados, ou seja, ele possui uma vacância de 6,2%, o que é bem tranquilo. Já em relação aos indexadores dos contratos, temos que a maioria, mais de 71%, estão atrelados ao IGPM, que é um índice de inflação, e cerca de 21% ao IPCA, que também é um índice de inflação. Então, temos aqui indicadores de inflação. Em relação aos vencimentos dos contratos, temos que mais de 60% vai vencer de 2027 em diante. Isso aqui é um ponto positivo, porque a gente tem aí um longo horizonte de tempo para ficar tranquilamente recebendo os dividendos aqui do fundo imobiliário. Mas ele tem um ponto extremamente negativo, ao menos na minha opinião, é que ele está com dívida extremamente alta, ou ele possui um CRI e possui obrigação por aquisição de imóveis, ou seja, está pagando imóveis aí a prestação. E essa dívida, quando a gente divide pelo total de ativo do fundo imobiliário, é bem mais de 20%. E, na minha visão, ter uma alavancagem acima de 20% sobre o ativo é arriscado e, na minha visão, é um ponto negativo. E quanto aos dados mais recentes do SARI11, temos que, nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 7,42, o que dá um dividend yield de 10,18%. Já em relação ao seu preço, quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado atualmente, de R$ 72,91, pelo valor patrimonial por cota, de R$ 98,87, temos aí um PVP de 0,74. E explicando isso aqui de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está mais barato, quando está 1, quer dizer que está o mesmo preço do valor patrimonial, e quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Nesse caso, está abaixo de 1, ou seja, está mais barato do que o valor patrimonial. Aproximadamente, 26%. E agora que você já sabe todos os dados mais relevantes do fundo imobiliário SARI11, vou levantar aqui para você todos os pontos, ao menos os mais importantes, positivos e negativos, para a gente ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. Mas, cara, eu não acredito que você está vendo o vídeo até aqui, e não deixou pelo menos um like aqui no vídeo. Para eu saber que você está gostando do vídeo, é muito importante que você deixe o seu like para eu vir postando outros vídeos dessa forma. Mas vamos lá, que eu vou falar agora, enquanto você dá o like aí, dos pontos positivos. O primeiro ponto é que o fundo imobiliário, nos últimos 12 meses, entregou mais de 8% de dividend yield. O segundo ponto positivo é que ele está com cerca de 26% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Dito isso, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o fundo imobiliário, ao menos nos últimos 12 meses, mostrou ter uma baixa liquidez, ou seja, poucas negociações. Pode ser que seja difícil você comprar ou você vender cotas do fundo imobiliário. O segundo ponto negativo é que, na minha visão, ele possui uma baixa diversificação. Apenas 4 imóveis em um estado, mesmo locado para vários inquilinos, e 9 fundos imobiliários. Porque quando a gente compara ele com segmentos de logística, ou segmentos de lares corporativas, tem fundos imobiliários aí que possuem muito mais imóveis do que esse, que logicamente aumenta a segurança para o cotista. O terceiro ponto negativo, que na minha visão é o mais pesado, é que ele possui uma dívida extremamente alta. E agora eu vou dar a minha opinião, lembrando que isso de forma alguma é recomendação de investimento. Quando eu levanto todos os pontos positivos e negativos, na minha visão, ao menos nesse momento, o SARE11 não vale a pena. E aqui em cima está aparecendo para você, eu falando a respeito de outros ativos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer acompanhar os vídeos. Fico por aqui e até mais.